Agora, foi dado a ele livre e arbítrio. Isto foi dado a eles exatamente como a nós, assim para fazer uma escolha. Agora, Adão e Eva, no princípio, havia uma árvore do bem e do mal diante deles. E aquela mesma árvore está colocada diante de cada um de nós. Vejam, Deus não está fazendo por Adão ou por Eva. Você diz, bem, a culpa é deles. Não, não é. É culpa sua. Você não pode colocá-la em Adão agora. Você tem que colocá-la sobre si mesmo. Porque o certo e o errado estão colocados diante de você. Nós estamos nas mesmas bases que estavam Adão e Eva. Mas, vejam vocês, quando nós somos redimidos, Nós não queremos mais nossa própria escolha. Mas, queremos a escolha dele. Vem. Vem. Agora, Adão e Eva queriam sua própria escolha. Eles queriam descobrir o que era ter sabedoria. Então, eles fizeram a prova. E isso causou morte. Agora, quando um homem é redimido, ele não se importa mais por conhecimentos. Ele não se preocupa mais com as coisas do mundo. Amém. A sabedoria do mundo. Amém. Ele não quer nenhuma escolha de modo algum. Cristo tem sido sua escolha. E isso é tudo. Ele está redimido. Ele simplesmente não deseja mais liderar a si mesmo. Ele não quer que alguém fale com ele para onde ir e o que fazer. Ele apenas espera e encontra a escolha de seu Criador. Vem. E em seguida, ele vai em nome de seu Criador, quando o Criador diz a ele para ir. Amém. Mas, o homem procurando sabedoria, quer descobrir. Bem, essa paróquia é muito boa, mas eles me pagam mais por lá, então eu vou lá. Vem. Essa paróquia é muito boa. Porém, ali vão me pagar mais. Então, eu vou para lá. Vem. Vejam, sabedoria. Agora, quando Adão pecou por atender ao raciocínio de sua esposa, ao invés de manter a Palavra de Deus, isto foi o que fez Adão pecar. Sua esposa raciocinou com Satanás e em seguida ofereceu o produto para Adão. E Adão soltou a Palavra e se vendeu. Ele perdeu também sua herança. Quando perdeu sua comunhão e direito à vida. Recordem. No dia em que comerdes dele, nesse dia morrereis. Ele perdeu também sua herança na vida. Ele perdeu também sua herança na vida. Porque ele tinha o controle supremo da Terra. Ele era um Deus da Terra. Deus é o Deus do Universo em toda parte. Porém, seu filho teve essa Terra sob seu próprio controle. Ele podia falar, ele podia nomear, ele podia dizer, ele podia parar a natureza. Ele podia fazer tudo o que ele queria. Ele podia falar, podia dar nome, podia dizer. Ele podia parar a natureza. Ele podia fazer qualquer coisa que ele quisesse. Vem. Porém, quando ele fez aquilo. Ele perdeu sua herança. Agora, Adão podia dizer, deixa esta árvore aqui, seja arrancada e seja plantada aqui. Isto seria feito? Vem. 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 Pois ele tinha completo supremo controle como um Deus menor. Pois ele tinha completo supremo controle como um Deus menor. Sobre Deus, nosso Pai. Porque ele era um filho de Deus. Agora, não poderíamos parar aqui apenas um minuto e pegar o nosso sermão real? Agora, não poderíamos parar apenas um minuto e tomar nosso verdadeiro sermão aqui? Vem. Oh, então se o sangue tem purificado isto de volta, e então? Vem. Olhem o que aquele filho de Deus, o segundo Adão, fez. Vem. E disse, as obras que eu faço, vós também as fareis. Vem. Adão perdeu sua herança. A terra. Agora. Ela passou de suas mãos para aquele a quem ele vendeu, para Satanás. Ele vendeu sua fé em Deus, pelo raciocínio de Satanás. Por esta razão, sua vida eterna, seu direito à árvore da vida, seu direito à terra, pertencia a ele. E ele perdeu cada pedaço disso para as mãos de Satanás. E ele passou isto de suas mãos para as mãos de Satanás. Por esta razão, agora, isto tem sido, isto retornou e tem sido contaminado. E a semente de Adão tem destruído a herança que Adão teria tido, que é a terra. Correto? Vejam. A semente de Adão. Eu parei outro dia, em Tucson, onde eu moro. E eu estava falando com alguém em cima, no alto da montanha, olhando para baixo. Eu disse, o que você acha, há 300 anos atrás? O velho papago desceu por ali, sobre sua carroça, com sua mulher e crianças assentadas atrás. Passearam ali em algum lugar e viveram tranquilamente. Não havia nenhum adultério. Nenhum whisky. Nenhum whisky. Nenhum gamel. Nenhum jogo. Nem nada entre eles. Eles viviam limpos. E o coiote descia o riacho, cada noite, através de Tucson aqui. O ivando. E as alfarrobeiras e cactos floriam, nos barrancos ao redor. E Jeová olhava sobre isso e por certo sorria. Mas o homem branco. Vem naquele caminho. E o que ele fez? Ele arrancou os cactos. Ele poluiu a área. Com suas latas de cerveja e garrafas de whisky. Ele tem arruinado a moral da nação. A única maneira pela qual ele podia vencer os índios, era acabando com a alimentação deles. O búfalo. Quando eu estava lendo outro dia, no museu de Tombstone. E vi as fotografias de Jerônimo. E muitos de vocês podem pensar que Jerônimo foi um renegado. Para mim, ele foi um genuíno americano. Ele estava somente lutando por aquilo que Deus havia dado para ele. Uma terra, uma nação e um lugar para viver. Eu não o acuso. E quando aqueles soldados brancos vieram ali. E pela força. Tomaram a terra e os mataram como se fosse um punhado de moscas. E havia uma fotografia original da sede médica de Jerônimo. Ou o seu hospital. Eram dois ou três cobertores sobre um pedaço de uma alfa roubeira. Aqueles feridos americanos genuínos reais. Índios lutando pelos seus direitos concedidos por Deus. E ali Jerônimo com o bebê em seu braço. Sobre o quadril. Ali olhando sobre seus próprios guerreiros. Sangrando, morrendo. Sem nenhuma penicilina ou nada. Nenhum meio para ajudá-los. Genuínos americanos dados por Deus. Então o chamam de um renegado. Eu o chamo de um cavaleiro. Cochise jamais teria se rendido. Ele era um homem idoso. Mas o exército americano. Todos eles vestidam ali. E eles iam lá. E matavam os búfalos. Eles iam em excursões. E Sharp inventou o rifle para búfalo. E eles iam lá e diziam. Oh, eu tive um bom dia hoje. Atirando do lado de um vagão. Ou de um carro de passageiros. Eu matei 40 hoje. 40 búfalos que mantivem toda a tribo de índios por dois anos ou mais. Diziam. Eu matei 40 hoje. 40 búfalos. Os quais teriam sustentado toda a tribo de índios por dois ou mais anos. O que eles faziam com eles? O deixavam caídos no deserto. O odor de carniça cobria a região e fedia por todas as partes. Os coiotes comiam. Quando os índios matavam o búfalo, havia uma cerimônia religiosa. Eles pegavam seus cascos para fazer vasilhas. Eles comiam a carne dele até a carne das vísceras. Eles tiravam toda a sua carne e a penduravam e a secavam. Seu couro era seco e faziam roupas e tendas. Ali não existia nada. Mas quando entrou o homem branco... O renegado é o homem branco. Ele é vil. E ele veio e matou aqueles búfalos. E deixou aqueles índios morrerem de fome. Qualquer homem genuíno lutaria por seus direitos dados por Deus. O que eles fizeram com os índios americanos é uma nódua na bandeira americana. Além do mais, isso pertencia a eles. O que você pensaria do Japão ou algum se a Rússia entrasse e dissesse... Saiam daqui, ponham-se fora daqui... E fizessem a nós e a nossos filhos conforme fizeram aqueles índios. Mas lembrem-se... Que nós plantamos e agora nós vamos colher. Essa é a lei de Deus. Vocês sabem. Há um tempo de plantar e há um tempo de colher. Eu penso que isso é muito ruim. Sim, senhor. Agora, o que aconteceu? A semente contaminada de Adão... tem contaminado e destruído absolutamente a terra. Tem contaminado e destruído absolutamente a terra. Vocês sabem o que diz a Bíblia? E por que ele fez isso, a semente contaminada de Adão, Deus irá destruí-la. Vocês querem ler isso? Vamos ver. Eu tenho isto anotado aqui. Passemos para Apocalipse capítulo 11 e descobriremos. Vamos Apocalipse capítulo 11 e nós veremos o que Deus disse acerca daqueles que estão destruindo a terra. 11º capítulo 11 e vamos tomar o versículo 18. Eu creio que é 11, 18. Aqui estamos. E iraram-se as nações. E veio a tua ira. Agora, observem a ira de Deus. E o tempo dos mortos, para que sejam julgados. E o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos. E aos santos. E os que temem ao teu nome. Há pequenos e há grandes. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. O que eles vão fazer? Colher o que eles plantaram. Claro. Quando você vê o pecado correndo nas ruas. Quantos, neste domingo à noite, quantos adultérios serão cometidos nesta cidade nesta noite? Quantas mulheres violarão seus votos matrimoniais neste pequeno oco da terra? Aqui, chamado Jeffersonville. Quantos casos de aborto vocês acham que são registrados em Chicago em 30 dias? São entre 25 e 30 mil por mês. Sem contar os que não são registrados. Quanto whisky é bebido na cidade de Chicago? O que vocês acham que acontece em Los Angeles numa noite? Quantas vezes o nome do Senhor tem sido tomado em vão na cidade de Jeffersonville hoje? Está melhor agora? Está melhor agora? Ou estava melhor quando George, Rogers, Clark desceu sobre uma balsa? Vejam vocês, nós temos absolutamente contaminado a terra com a nossa depravação. E Deus destruirá aqueles que destroem o mundo. Deus disse assim. Eu sempre pensei que havia algo dentro de mim que me fazia gostar de subir as montanhas e olhar a maneira que Deus estabeleceu isto. Eu odeio a Flórida. Onde eles têm aquelas palmeiras artificiais. E oh, que coisa. Eu preferiria ver um crocodilo batendo seu rabo nas costas no deserto. Do que ver toda aquela representação e coisas que eles fazem em Hollywood. E toda aquela fascinação ali e um punhado de bêbados. Oh, que coisa. Eu apenas penso, algum dia. Algum dia, sim. Porém, lembrem-se. A Bíblia nos disse em Mateus 5, que a Bíblia nos tem dito em Mateus capítulo 5, que os mansos herdarão a terra. Está correto. Os mansos e humildes herdarão a terra. Jesus disse, Bem-aventurados são os mansos. Os mansos simples. Eles não tentam ser alguma grande coisa. Eles herdarão a terra. Jesus disse que sim. Sim. Agora, eles a contaminaram. E Deus irá destruí-los. Mas os mansos herdarão a terra. Depois que ela for purificada. Agora. Agora. Oh, que coisa. Agora, o título de propriedade perdido. Está agora nas mãos do proprietário original. Deus Todo-Poderoso. Amém. O documento de propriedade. To the earth and to eternal life. Da terra e da vida eterna. When Adam forfeited it, then Satan's dirty hands cannot take it. Quando Adão o perdeu. As mãos sujas de Satanás, então, não puderam tomá-lo. So it went back to its original owner. God himself. Por isso, ele voltou para o proprietário original. Deus ele mesmo. We're going to find it, isn't it? Nós vamos encontrar isto em apenas um minuto. There he sits on the throne with it in his hand. Lá, ele se assenta no trono com ele em sua mão. O documento de propriedade. Isso me faz sentir religioso, amigos. O documento de propriedade da vida eterna. Escritura. De propriedade da vida eterna. Quando Adão o perdeu por sabedoria ao invés de fé. Ele voltou para as mãos do proprietário. O Deus Todo-Poderoso. Que coisa grandiosa. Que coisa grandiosa. Correto. Esperando. O que está sucedendo? Nas mãos de Deus. Esperando. Esperando ser reclamado por meio da redenção. Ele preparou um caminho de redenção. Ele preparou um caminho de volta. E algum dia, o Redemer deve ser tomado de volta pelo Redentor. Vocês veem onde nós estamos chegando agora? Observemos bem este que está sentado no trono. Correto. Correto. Esperando a reivindicação da redenção. Sua redenção. O que é este livro de redenção? Essa escritura? O sumário desse título de propriedade? Você diz, título de propriedade? O que um título de propriedade significa? Significa que tem sido examinado até a sua origem. Como aquela pequena, como aquela pequena gota de tinta esta manhã. Quando ela tocou no cloro, percorreu todo o caminho de volta. E quando o pecado tem sido confessado? E caiu no sangue de Jesus Cristo? E caiu no sangue de Jesus Cristo? Oh, isto é, dá um título de propriedade exatamente de volta ao Criador outra vez. E você se torna um filho de Deus. O título de propriedade está nas mãos do todo. Todo-Poderoso. Oh, que coisa! Sua redenção significa uma possessão legítima e completa a tudo o que foi perdido por Adão e Eva. Oh, irmão, que deveria isso fazer ao cristão nascido de novo? Oh, irmão, que deveria isso fazer ao cristão nascido de novo? It's legal possession. Sua possessão legítima. That an abstract deed. Ao título de propriedade. Title deed of eternal life me. Título de propriedade da vida eterna significa That you possess Everything that Adam and Eve lost. Que você possui Tudo que Adão e Eva perderam. Irmão, é isto. A possessão daquela escritura. Adam não pode cumprir os requisitos da redenção. Após ele ter encontrado, ele o perdeu. Ele tinha o pecado. E ele tinha se separado de Deus. E foi para o outro lado do abismo. Então, ele não podia redimí-lo. Ele não podia. Porque ele, ele mesmo, necessitava de redenção. Então, ele não podia fazê-lo. Mas a lei requeria um redentor parente. A lei de Deus requeria um redentor parente. Se você deseja notar, Redentor parente, encontra-se em Levítico 25. Nós não temos tempo para estudar detalhadamente isto. Porque vocês sabem que cada texto tomaria uma noite. Vem. Todavia, a lei de Deus recebeu um substituto. Agora, o que seria se Deus não tivesse aceitado tomar o substituto? Porém, o amor o constrangeu a fazê-lo. Aquele homem estava sem um caminho de volta. E não havia nenhum caminho para ele voltar. Ele estava perdido. Mas a graça de Deus. Encontrou aquele parente redentor na pessoa de Jesus Cristo. A lei requeria isto. A graça cumpriu seus requisitos. Oh, maravilhosa graça. Qual um doce o som. A lei de Deus requeria um substituto inocente. A lei de Deus. A lei de Deus. A lei de Deus.